E aí pessoal, beleza? Bom, aqui é mais um vídeo do Destiny 2. Bom, para começar aqui vai fim de semana na Twitch, tive o Luke Smith respondendo algumas perguntas pessoal. As perguntas que ele fazia e as pessoas faziam, mas como que vai ser? A questão vai para quem não tem ADLC, né? E basicamente vai continuar a mesma coisa, é que tirando aí alguns perguntas aqui pessoal, não vão poder estar viajando, vai ser retirado para o nosso conteúdo, mas quando sai ADLC eu vou ver aí como que vai ser, a questão é para quem não tem ADLC, vou até tirar uma nova conta, tá fazendo aí a jornada até basicamente ADLC, né? Então vamos ver aí como que vai ser, que é esse lança aí para quem não tem e também se vai dar uma lenda que ele comentou um pouco, todos nós já sabemos também como que vai ser, e a passando aqui sobre a informação do site, né? que saiu na Band, para começar galera, então vai ter aí o South Cap, né? Vai ser 1.200, South Cap 1.250 e o Pinac 1.260, o máximo da temporada que vai vir. Sobre isso aí, acho meio ridículo, aumentar tanta luz assim, não vejo o porquê, mas a mudança aqui compensa, quer dizer, vai estar mudando aí, nos assinantes que é um pouco mais fácil para quem não faz esse tipo de atividade, né? Nem quem não faz aí exato, tem um pouco mais de chance de pegar esses coletes. A pessoa está aqui na sua coleção, então vai ser retirada algumas fichas que a pessoa não usa mais, e vai começar aí o jogo básico, 1.050, né? Esse é o passo de temporada aí, vai ser uma sobre a colete brilhante, você vai poder estar comprando ali o passo de passe, né? Para quem não quer comprar coisa agora, vocês vão estar podendo pegar aí com coelha brilhante, então só a mesma coelha brilhante de vocês, para estarem pegando, eu creio que eles vão reduzir bastante aí o coelha brilhante que a gente ganha, as atividades, né? E o passo para você 7.500 coelha, o passo para você 3.000 coelhas, né? E sobre os 100 coelhas brilhantes que vão estar dando ali para quem pegar o passo, né? Na pré-venda. Outra coisa também que vão estar retirando alguns conteúdos aí, que a gente vai, quem comprava ali na arena, as atividades que ele não vai poder estar comprando nos planetas. basicamente aí, eles vão estar substituindo alguns fragmentos ali, que tem no aranha para a gente estar comprando, então quem não tem, compre lá que vai ser o Mi, que é na atualização, esse aí, se vocês quiserem, né? Tem aí para estar utilizando no ano que vem, e basicamente, eles vão estar retirando porque algumas coisas do aranha, a gente quase nem usa mais. A gente usava aí no começo da temporada, se eu fosse fake, né? Comprava com ele ali para estar upando as armas, mas geralmente a gente tem bastante, quem jogou aí esses tempos. Então eu vou estar substituindo o fragmento lendário por prismas aí, no caso. Basicamente, esse prisma vai ser utilizado para as armas, que nem o fragmento lendário, né? Então quem não tem, pode estar comprando ele ali, pode estar guardado, ele vai ser substituído por esse prisma, que ele citou, né? E sobre os itens adversos, vai ser igual ao topado passado. Tipo assim, quem não dropar o item nesse topado aqui, que a gente está tendo aí, pode simplesmente estar dropando aí, na temporada anterior, né? No caso, quando entrar a Biodelite. E basicamente era, a gente está aí no link na descrição, caso vocês queiram ver mais. Se você quiser que eles vão estar retirando. Muitos itens a gente nem usa mais também no game. Até porque nós temos bastante. E o vídeo é bem rápido, depois eu vou mostrar para vocês sobre isso aí. só comentando aqui, que eu acho que esses itens vão estar retirando. Seriam aí então, os planetas que a gente não vai estar mais, fazendo atividades negras, vai ser retirado. E sem mais delongas, esse aí, que eu vou ficar por aqui, e até a próxima coisa, eu tô aqui para vocês. Alguma atualização do game. E... Falou! E aí Good luck. E aí Fala. E aí E aí E aí